Olha onde o fofura tá, amigues. Vem cá, vem. Vem, mamãe e filho. Olha lá. Lá da minha casa aqui. Vem. Desce, vem. Vem, mamãe. Vem, desce. Aqui, ó. Pula aqui. É o gato mais medroso que eu já vi. Vocês já devem saber, né? Porque vocês já veem vários vídeos da gente assim. Vem. Vem cá, mamãe. Vem. 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 Eu tenho que botar remédio no olho dele. Vem. Mamãe, vem. Vem, ti. Vem. Vem. Vem, mamãe. Vem. Vem. Vem, mamãe. Vem. 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 Então, amigues. Já terminei de arrumar aqui a casa. Tá tudo limpinho. O chão tá tudo secando ali. E agora... Agora eu ganhei uma geladeira. Porque essa geladeira ficava lá na lojinha. E agora ela vem pra cá por enquanto, né? Eu já limpei aqui. Eu já limpei o quarto. E é isso. Agora eu vou lá. Minha prima me mandou mensagem dizendo que o marido dela faz aniversário hoje, né? O marido dela é o Bruno. Aí ela vai fazer uma surpresa pra ele. E eu espero que vocês gostem. Oi, migues. Hoje no canal estamos aqui logo nessa loja doceria. É uma bolinha... Sei lá, negócio que vem de bolo. E a gente tá vendo a torta que a gente vai comprar pro marido da minha prima, o Bruno. Olha que linda essas tortinhas aqui, ó. Pequenininha, migues. Vinte e três reais. Tá vendo? Olha que linda. Aí a gente vai comprar uma... Acho que uma de doce de leite. Aí, os docinhos também. Olha que lindo. É, minha prima. É o marido dela que tá fazendo aniversário. Aí, vamos comprar a torta e uns salgadinhos aí. Vocês vão ver no final depois. Então, migues. Estamos aqui esperando a minha prima. Ela tá esperando o marido dela se arrumar. Ela falou que a gente tá indo almoçar na minha avó. Jantar, quer dizer. E ele não acreditou. É, vocês vão ver. Entendeu? Vocês vão ver o que vai acontecer. Estão achando que é... Estão achando que é... Estão achando que é... Que é janta. Ele tá achando que é janta. Ele é o marnoé. É festa surpresa pra ele. Não liguem para o barulho que está aqui. Porque inaugurou um salão de festa. Aqui na... Bem do lado da casa da minha prima. E aí, é isso aí. O primeiro dia de festa é isso aí, ó. Gente, que horror. Enfim, voltando ao vídeo. Ela tá vindo agora aqui. Ele tá vindo. Se estiver andando mais pra frente, eu mostro vocês. Olha eles ali, ó. Bicicleta. Eu vou montar numa bicicleta dela. Migis. Migis. Olha, ele é lá atrás, ó. Tô aqui na bicicleta. Estou lá atrás. Expectativa. Realidade. Realidade. Ai. Cheguei aqui. Eles ainda estão lá. Agora eu vou ter que parar de gravar. Pra poder gravar a reação dele. Já que a festa é surpresa, né? Vou botar a bicicleta aqui dentro. Ai. Aqui está a Valentina. Muito bem. Aqui está a Valentina. Aqui está a Aretra. Muito bem. Vamos dar a festa. É o meu dois, não? Boa noite. Boa noite. Deveja. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Parabéns. Para você. Nessa carrega. Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nossa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Se o Bruno já foi abençoado O terceiro já derramou no seu amor Se o Bruno já foi abençoado Porque Jesus já derramou o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Amém! Alô! Eu quero fazer melhor com você Você merece Não, eu tenho melhor para o mundo E você melhor Vai, 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 vai Vem, vai Vem, Raquel Vem, 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 vem A gente tá batendo parabéns de novo porque esquecemos de acender a vela. A gente tá batendo parabéns de novo porque esquecemos de acender a vela. A gente tá batendo parabéns de novo porque esquecemos de acender a vela. Beijo, amigos!